Palavra de vida eterna Durante o 17º Congresso Eucarístico Nacional em Belém do Pará Evangelho de São Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada Para contratar trabalhadores para sua vinha Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha Às nove horas da manhã o patrão saiu de novo Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse Ide também vós para a minha vinha E eu vos pagarei o que for justo E eles foram O patrão saiu de novo ao meio dia às três horas da tarde e fez a mesma coisa Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde Encontrou outros que estavam na praça e lhes disse Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam Porque ninguém nos contratou O patrão lhes disse E de vós também para a minha vinha Quando chegou a tarde O patrão disse ao administrador Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos Começando pelos últimos Até os primeiros Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde E cada um recebeu uma moeda de prata Em seguida Vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais Porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata Ao receberem o pagamento Começaram a resmungar contra o patrão Estes últimos trabalharam uma hora só E tu os igualaste a nós Que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro Então o patrão disse a um deles Amigo, eu não fui justo contigo Não combinamos uma moeda de prata Toma o que é teu E volta para casa Eu quero dar a este que foi contratado por último O mesmo que dei a ti Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence Ou estás com inveja porque sou sendo bom Assim os últimos serão os primeiros E os primeiros serão os últimos É uma grande alegria especialmente neste ano do Jubileu da Misericórdia Quando a gente encontra os últimos que voltam Pessoas que tantas vezes percorreram Caminhos complicados na própria vida E foram acolhidos pela misericórdia de Deus Este é um ano em que muita gente está voltando para a igreja Voltando para a vida da graça A quantidade de confissões A quantidade de reconciliações das pessoas A conversão A transformação do coração Como tem sido bonito Assistir a esses passos que as pessoas dão Na vida da igreja E como a igreja está sendo Instrumento de misericórdia Para muitas pessoas Porque a vida eterna A vida verdadeira A realização É vamos chamar assim O salário que Deus quer oferecer Para todos Eu tive a alegria De ser nos meus primeiros cinco anos de padre Também capelão de hospital Quantas situações eu pude assistir Como Deus Faz com que pessoas Às vezes naqueles cinco minutos de uma confissão Percorram A estrada de conversão Que nós todos gastamos a vida inteira Como a graça de Deus Pode Naqueles últimos minutos Fazer com que brote Para o mundo e para a igreja Uma pessoa santa A força do sacramento da penitência A força do sacramento da unção dos enfermos A abertura de coração O banho da misericórdia Como Deus é bom Para com todos nós sem exceção Que saibamos Desfrutar a grandeza Da sua misericórdia É palavra de vida eterna O banho da misericórdia A força do sacramento da união A força do sacramento da união